A CIDADE NO BRASIL Quando ele pegou o disco lá, eu sabia que era teu, cara. Eu sabia que era teu. Eu falei pra ela. Ela falou, cara, o Tirso conseguiu. Caramba, você é o meu. Deixa eu te tirar uma foto. A amizade pra vocês pra mim foi ótima. Vamos tirar uma foto, né, Tirso?